Senhor presidente, Robert Valsakai, neste momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, pelos órgãos de divulgação ou diretamente nas nossas galerias, o meu boa tarde, começo externando os meus sentimentos à família do querido, estimado Vagnão, faleceu ontem, o Wagner Orozimbo Carvalho. Gostaria também de reconhecer aqui a vitória de um atleta nosso, da equipe do SESI de Bauru, participando da Taça Brasil, foi campeão neste final de semana e está pré-classificado para disputar as seletivas olímpicas para 2020. Então, aí uma grande notícia. Ao mesmo tempo que lamentamos aí a saída do grupo Pascoaloto, do patrocínio master da equipe de basquete, e, evidentemente, nós ficamos na torcida para que o Bauru Basquete consiga essa compensação no curto espaço de tempo, para que a equipe continue bem representando a nossa cidade nos eventos esportivos, como tem feito nos últimos anos. O meu tema hoje, senhor presidente, é uma preocupação que há muito tempo acompanha os munícipes dessa cidade, mas que nos últimos tempos ela tem sido mais premente. É a questão do aumento da violência no nosso município. Nós fomos atrás de diversos dados estatísticos, mas como o nosso tempo é curto, possivelmente nós vamos complementar essas informações nas explicações pessoais. O fato é que tem chegado a nós, vereadores, diversos casos de violência no nosso município, violência exagerada e cada vez mais próximo de nós, vereadores. Há pouco mais de duas semanas, aconteceu com a esposa de um amigo. Ela sofreu um sequestro relâmpago, saindo do seu trabalho, foi levada no seu carro, posteriormente foi amarrada, teve os pés e as mãos amarradas, foi levado aos seus pertences, cordão de ouro, um pouco de dinheiro, e ela foi abandonada no meio de uma mata. Essa senhora, de 40 anos, teve que percorrer um longo trecho, por mais de uma hora, na mata, aquele desespero total, até conseguir chegar a um posto de combustível, e a partir daí conseguir socorro. e a rápida intervenção da polícia do nosso município. E eu quero deixar aqui claro que nós temos o privilégio aqui em Bauru de ter uma polícia muito ativa, muito presente e muito eficiente. Hoje de manhã, numa conversa com o coronel Kitazumi, nós pudemos, inclusive, afinar um pouco sobre esses números e sobre essa nossa preocupação. Entretanto, é fato de que estas ocorrências vêm aumentando. E nós temos procurado saber as razões, porque elas transcendem a crise. Não é só porque o país está em crise, não é só porque as pessoas estão desempregadas, não. Existem alguns outros fatores de que nós vamos terminar a nossa fala citando eles aqui. A verdade é que cada vez mais a nossa cidade sofre e padece pelo número de crimes violentos acontecendo. Furtos, roubos, sequestros. E na semana passada, nós tivemos, mais uma vez, um fato lamentável e que aconteceu com um amigo nosso, funcionário desta casa. ele mantinha contato com a sua esposa por telefone, entrou num posto para pegar um pão, um alimento, e já tinha combinado com ela dela buscá-lo nesse posto, saiu e a esposa não apareceu. o primeiro pensamento que ele teve foi de preocupação e era uma preocupação devida. Imediatamente ele ligou de volta para a esposa, ele tentou um contato com a sua esposa, já não conseguiu. Aí essa preocupação toda veio à tona e deu a ele um outro sentimento, o sentimento de pavor. Ele acionou através do seu celular as câmaras de monitoramento que ele tem na sua chácara, nas dependências e aí ele começou a acompanhar de perto o drama que a sua esposa estava vivendo naquele momento. Estamos falando de alguém muito próximo aqui de nós. Imediatamente o que ele fez já ali no celular as pessoas do ponto que estavam acompanhando o drama dele se ofereceram para dar uma carona para ele enquanto ele acionava a polícia militar rapidamente ele se deslocou para a sua residência chegou aos brados de que era a polícia isso fez com que esses elementos corressem. Eles já estavam com a matula pronta. Eles já tinham carregado um veículo da esposa para sair dali com o produto do furto. Evidentemente estavam encapuzados acusados mas eu até pediria para a TV Câmara que colocasse algumas imagens que foram capturadas no momento o bandido apontando a arma o outro dando uma coronhada na esposa olha o nível de agressividade desses elementos olha o ponto que está chegando a nossa pacata ou expacata da cidade de Bauru esse é o drama que um funcionário dessa casa amigo nosso passou na semana passada aqui em conversas com o coronel Kitazumi sobre esse assunto todo ele diz que a polícia faz o que pode prende muitas vezes são menores alguns são conhecidos alguns já fazem esses delitos desde os 10 anos de idade eles fazem a detenção abordam o prende e a lei branda o solta então já existe em todo aquele histórico do prende e solta e a sociedade não consegue infelizmente saber como lidar devidamente com essas situações isso é lamentável e serve para nós nos atentarmos a dois detalhes interessantes o primeiro deles é que esse vereador aqui desde que entrou nessa casa ele defende o monitoramento ou o videomonitoramento na nossa cidade videomonitoramento que acontece em toda a região em cidades menores nós já citamos todas elas aqui várias vezes agudos lençóis borebi todas elas tem o videomonitoramento e a nossa cidade não tem e se for justificar como oneroso como caro é mentira é barato para os custos que nós temos em relação a uma cidade qualquer uma cidade do porte de Bauru cerca de um milhão de reais você começa a ter um sistema de monitoramento que pode gradativamente ser melhorado que pode gradativamente incorporar entidades privadas que pode agregar o setor privado que pode agregar escolas e tudo mais aos poucos essas adesões podem vir a contribuir para que esse sistema de monitoramento funcione melhor nós não temos infelizmente eu acompanhei hoje a entrevista do deputado Celso Nascimento na TV Prevê uma das pessoas a quem eu solicitei intervenção em relação a esse caso e ele disse que nós estamos muito próximos de receber esse recurso graças a uma intervenção dele junto ao governo federal fica aqui então a nossa expectativa de que isso venha de fato acontecer mas para terminar a minha fala aqui um dos fatores que está levando a esse aumento de criminalidade são alguns movimentos locais que estão invadindo a nossa cidade que estão roubando material equipamento e invadindo chacras e que infelizmente nós estamos de mão atada até para saber como combatê-los na semana passada também ainda no mercado da cidade eu fui abordado por um outro amigo que me falou que a lona de um outdoor de uma empresa da cidade também bastante conhecida tinha sido furtada e ele foi num desses locais onde estão instalados esses movimentos e fotografou e me mostrou essa foto cobrindo um barraco uma lona de 8 mil reais e o que tem sido roubado não é só lona tem sido roubado monitoramento e tem sido feito como uma prática muito comum lixo nas rodovias então é preciso que aconteça uma intervenção nossa nós não podemos mais aceitar que esses movimentos que estão invadindo a nossa cidade venham aqui para roubar para furtar para enfiar para sujar a nossa cidade e fiquem totalmente isentos nos seus cantinhos se passando muitas vezes por pobres mas com caminhonetes e vários carros de luxo instalados lá porque eu vi as fotos desse acampamento então senhor presidente para terminar a minha fala eu quero aqui externar o meu repúdio a esse tipo de ação que não contribui em nada para a legitimidade dos devidos movimentos sociais muito obrigado